Olá turma, buenos dias, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos iniciar na aula de hoje um capítulo novo, a unidade 7 da postura de vocês, que tem o tema nós vamos de fiesta, como de costume vamos ler o objetivo geral desta unidade e quais são os aspectos principais que nós vamos estudar. Inicie aqui com um questionamento, o que te gusta ser para divertir-te? O que você gosta de fazer para se divertir? Com essa pergunta automaticamente nós já entramos aí no tema, vamos falar sobre atividades de lazer, atividades que nós normalmente fazemos, não só aqui no Brasil, mas também no mundo espanhol, no mundo hispânico. Aí na sequência fala assim, ó, en esta unidade vamos aprender sobre algumas possibilidades de diversão no mundo hispânico e a la vez pensar em como nos divertimos os brasileiros. Por meio das atividades propostas, nós acercaremos as estruturas usadas para expressar e opinar sobre acções e hábitos do cotidiano. Então nós vamos ver tudo, gramática, vocabulário, textos relacionados ao tema da lazer, né? Vamos dizer assim, atividades de lazer, atividades que eu posso fazer para me divertir. Combinado? Então, já entrando na primeira interpretação, leyendo e compreendendo, nós temos um texto aí, Limpitos, Limpitos. Nós vamos ouvir a leitura, vocês vão acompanhar e depois nós vamos já na sequência fazer a interpretação desse texto. Combinado? Limpitos, Limpitos. Não fumar, não tomar alcohol e ingerir outras substâncias. Bajo estas três consignas, um sábado por mês, se realiza a chamada Fiestas Clean, no marco das atividades culturales da União Internacional de Yoga. Esta escola conta com seis sedes que eventualmente são as anfitrionas de este novo tipo de encontros nocturnos. Organizada por instructores e com os mesmos horários de outras fiestas, tem a particularidade de se desenvolver em ambientes livres de humus, bebidas alcohólicas e estimulantes de qualquer tipo e tamanho. Según os membros da União, a própria energia e vitalidade dos chicos e chicas que assistem é o que dá o toque de diversão. É a dizer, a ideia é, se pode, entretenerse cambiando os hábitos já comuns de as noches porteñas por DJs que só passam marchas, jugos licuados, tortas e comida vegetariana. Sin embargo, lejos de ser uma campanha ambientalista, naturista, nem muito menos, estas reuniones são um condimento mais do desenvolvimento de uma cultura para viver melhor através das técnicas do Eswasha Yoga, o yoga mais antigo. Por o momento, o público que pode entrar é acotado, membros e alunos, mais alguns invitados. Pero, em breve, vão abrir as fiestas a todo aquel que quiera ser parte. Não queremos que se desvirtúe a ideia original que lhe damos a as fiestas. Esta é, para nós, uma nova maneira de transgredir, comenta Diego Ougé, diretor da sede Recoleta. Assim que, já sabem, se querem dar um volto sano à sua vida, têm duas possibilidades. Juntar plata e começar com os cursos que se oferecem, ou não desesperar, que pronto serão bem-vindos. Ideal para todo aquel rebelde que tenha ganas de deixar de lado as típicas formas de ser controvertido. De que trata o texto? De as fiestas clean. Que são as fiestas clean? São as fiestas que se desenvolupam em ambientes livres de humo, bebidas alcohólicas e estimulantes de qualquer tipo de trabalho. Que comida e bebida há aí? Júgos, licuados, tortas e comida vegetariana. Quem está convidado às fiestas clean? Por agora, só membros, alunos da escola e alguns convidados. Que lhe dá o toque de diversão às fiestas clean? Bom, pessoal, eu já introduzi aqui logo após a leitura o questionamento aí, né, dessas cinco primeiras questões, porque elas automaticamente nos fazem refletir sobre os principais aspectos que foram ditos durante o texto. do que fala o texto, depois, ao se referir a esses tipos de festas clean, já pergunta o que são essas festas, quais são os tipos de comida e bebida comuns aí nesse tipo de festa, quem são as pessoas convidadas, quem pode participar dessas festas? E depois é retirado aí do texto uma frase para relacionar, né, todas essas quatro questões com o sentido geral do texto. A partir da questão número seis, que é a que segue, nós já vamos analisar aspectos mais detalhados do texto. Na questão número seis diz, Que objetivo tem essas festas? Fomentar o desenvolvimento de uma cultura melhor de viver, né? Por que que não é quitar aos jovens das festas? Não está falando em nenhum momento, porque quitar é tirar, né, retirar. Em nenhum momento está dizendo que vai tirar os jovens desse tipo de festa porque eles se embebedam. Emborracan é ficar bêbado, né? É embriagado. Recaldar fondos para lá em situação. Em nenhum momento está falando que vai arrecadar dinheiro, fundos aí para manter ou para desenvolver algo dentro da instituição. E também não é mostrar que você pode divertir-se sem transgredir. Não tem nada a ver com o contexto. Muito pelo contrário. Está falando sobre formas de se divertir, formas de se divertir mais saudáveis, né? Já o sete fala, Que remite o título? Limpitos, limpitos. Então, agora já vamos analisar a estrutura do texto e, em primeiro lugar, o título. O que será que se refere aí a esse título, Limpitos, limpitos? A que não há sem uso de ninguna sustância proibida, o que há se danho a lação ao lua. Então, Limpitos, limpitos, está relacionado à forma pela qual as pessoas devem aproveitar dessas festas criptas. En o texto aparecem algumas vozes. Quales são? Então, aí nós vimos a da autora, Silvina, membros da União Internacional de Yoga, e Diego, ou que, né? Diretor da sede Recoleta. São essas as pessoas que fazem parte do contexto aí que nós acabamos de ver, né? desse texto aí, introdutor. Identifica, em o texto, que dizem os membros da União Internacional de Yoga, e que afirma Diego Urge. Então, em primeiro momento, na letra A, membros da União Internacional de Yoga, a parte do texto que justifica, seria a própria energia e vitalidade dos chicos e chicas que assistem, é o que dá o toque de diversão. E Diego Urge? Não queremos que se desvirtue a ideia original que lhe damos às festas. Esta é, para nós, uma nova maneira de transgredir. Então, essas são as partes do texto que vão aí justificar, falar, né? Ressaltar as falas aí de cada uma das partes. Já a questão número 10, né? Diz o seguinte, ideal para todo aquele rebelde que tenha ganas de deixar de lado as típicas formas de ser controvertido, que formas típicas há de ser controvertido? Então, é retirado do texto uma fala, essa fala vai ser analisada de acordo com os aspectos principais. Então, no primeiro momento, já está perguntando o que são essas formas típicas, né? De ser controvertido, ou seja, de ser divertido. Como que você pode se divertir sem utilizar, né? Substâncias proibidas, sem se embriagar. Na opinião de vocês, o que pode ser feito? Cada um coloca a sua resposta. Depois, a outra. Te parecem as festas clean uma maneira diferente de ser controvertido? E você acha que essas características desse tipo de festa, que seria clean, que é ressaltada, que é detalhada aí no texto. Qual é a sua opinião em relação a esse tipo de festa? Vocês concordam com isso? Então, podem também colocar aí a resposta de vocês. Pausem a videoaula, façam as respostas com mais tranquilidade, observem a escrita, cuidado pra não escrever em português, tá bom? A videoaula é mais rápida, né? Então, vocês precisam controlar o tempo aí, na hora de responder as questões. Abaixo, em Herramentas, né? Nós vamos continuar analisando o texto, mas agora, através dos aspectos gramaticais. Então, desenvolva o texto e observa as expressões destacadas. Então, se voltamos lá no texto, nós observamos que tem várias partes que estão sublinhadas. São sobre essas partes em destaque que agora nós vamos trabalhar. Então, está dizendo que não são apenas termos, são muito mais. Eles são responsáveis pela coerência e pela coesão do texto. Então, número um, relaciona as palavras destacadas que aparecem nas colunas de la derecha com seus sinônimos em la esquerda. Então, quando nós utilizamos o termo, segundo, é o mesmo que, de acordo com. Quando usamos, é de ser, é o mesmo que, ou seja. Esse tipo de exercício é um alerta, né? Quando tem termos que nós utilizamos para a coerência e para a coesão, normalmente não é correta a tradução. Não é correto nós aprendermos esses termos fazendo a tradução, vamos dizer assim, para o português. Porque o sentido não seria exato. Então, pensando nisso e na melhor forma de aplicar os termos e de harmonizar o texto, o exercício oferece sinônimos para ajudar a gente a entender um pouco melhor o que significa. Mas entender em espanhol. Já o exercício dois, fala assim, ó. Há-se estabelecido relaciones. A hora indica que sentido estabelece ou imprime nas palavras ou expressões de la querida anterior. Utiliza as palavras de los requadros. Requadros seriam os quadros que estão aqui abaixo. Cada um deles, nós temos uma palavra. Essa palavra, ela está explicando, indicando o sentido que aqueles termos aí do exercício um, ou seja, os termos que estão em destaque lá no texto, significam. Então, según é o mesmo que eu me referir a conformidade. Então, aqui acabamos de trabalhar aspectos gramaticais importantes. Termos, vimos os sinônimos desses termos e vimos aí a classificação de cada um deles. Termos, turma, que são muito utilizados para a coerência, né? Para manter a coerência. Porque eles fazem, muitas vezes, ligação entre outros termos, entre outras orações, entre outros contextos, certo? Então, ajuda e muito eu saber o que significa. Porque na hora de ver esse termo em uma frase, já sei que está opondo a minha ideia, está concluindo algo que foi dito anteriormente e assim por diante. Então, esse exercício seria uma dinâmica que poderíamos fazer em sala de aula, né? Nas aulas aí, presenciais, em grupos. Infelizmente, desculpa, infelizmente, a realidade que estamos vivendo não permite esse tipo de exercício. Mas então, o que eu vou fazer? Eu vou ler as questões, vou explicar elas para vocês e depois nós vamos ver esse quadrinho aí abaixo, né? Em destaque, que aqui está meio rosado, mas o meu livro, por exemplo, está amarelo. Eu acho que o de vocês também. Nós vamos ver o que significa, tá bom? A primeira pergunta é, o que te parecem nas festas clean? Muito parecido com aquela questão que nós respondemos lá na parte da interpretação, né? O que você acha aí dessas festas clean? Qual a sua opinião? Então, você diria para um colega. Participarias de uma festa destas? E por quê? Aí você perguntaria também, ou a pessoa poderia te perguntar, se você participaria, qual que é a sua opinião? Você participaria? Por quê? Justificar a resposta. A que tipo de festa só eles ir? Quais são os tipos de festa que você costuma ir? Tem essas características? São parecidas ou não tem nada a ver? O que te gusta ser entre os momentos de ocio? Momentos de ocio são tempos livres, tempos de lazer, momentos de lazer. O que você costuma fazer? Qual é o seu hobby? Então, pensem aí nas respostas, façam uma autoanálise, né? Conforme eu estou lendo aqui as questões, vão respondendo aí na mente de vocês, tá? E agora na parte de baixo, para expressar tua opinião em relação às festas clean, Puedes utilizar expressões como, aqui nós vamos voltar um pouquinho no aspecto que nós vimos logo no início do ano, que era o verbo gustar. O verbo gustar, ele é o principal, ele é o verbo mais utilizado para expressar preferência, para expressar a sua opinião de certa forma, mas não existe só ele, existem outros. Então, aqui nós temos o verbo parecer, seria a mim me parece que, o verbo creer, de eu creio que, a mim me gusta, que nós já vimos, e uma última opção, de eu suelo ir a, eu costumo ir a, suelo é acostumar, né? Eu costumo fazer determinada coisa, suelo é estudiar, tal, suelo é ir de comprasar, e assim por diante, certo? Então, quatro formas de expressar a sua opinião, a sua preferência, algo que você está de acordo ou desacordo também. Já passando aqui para a última atividade que nós vamos realizar no dia de hoje, né? Ouvindo e compreendendo. Como que funciona esse exercício? Nós vamos ouvir um áudio, certo? Vamos ouvir. E depois, nós vamos completar os huecos desta entrevista, hecha com dois adolescentes, que foram a uma fiesta clean. com as palavras desequadro, ou seja, eu vou completar, mas eu vou usar essas palavras para preencher os espaços em língua, nos huecos. Depois disso, né, vocês vão escutar o texto e comprovar se as suas respostas estão adequadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio uma vez, vocês vão tentar responder e depois eu vou conferir aqui as respostas. Combinado? Pista 16 Bom, e que tal a experiência? Não tinham ganas de ir? Que les parecia? Pois, ao final não estudo tão mal como me o imaginava. É gente mais natural, sana, a onda é diferente, mas me divertido igual, a comida estava boa e me o passe lindo. Sim, eu também. Estava mais animada que Daniel, mas, de todas formas, me parecia raro ir a uma fiesta tão restringida. O bom é que a música não é tão forte, podes charlar, conhecer a gente, respirar um ar mais sano, não saia de aí olhando-te a humo. E a gente é tão bonita. Os chicos super cuidados, porque se preocupam por o de a mente e tudo, mas quando fazes gimnasia e tens uma alimentação sana, teu corpo seguro é espetacular. Ah, isso significa então que volveriam a ir a esse tipo de fiesta? Claro que sim. Sim, eu iria, mas não todos os fins de semana. Então, agora, pessoal, a tela vai continuar preta aí, vocês não vão ver a imagem do livro, e vocês vão ler novamente, mas agora encaixando as palavras que estão aí dentro do quadro, nos espaços em branco, da forma que vocês reconhecerem. Então, gente, vai repetir duas vezes, tem dois espaços que vocês vão colocar, é o termo gente. Depois, corpo, música, experiência, fiesta, comida e alimentação. Depois, então, pausem aqui, né? Pausem vídeo alto. Tentem fazer a relação do texto de acordo com o que vocês ouviram. Então, vocês ouviram apenas uma vez. Então, o cérebro vai tentar reconhecer a escrita. Então, façam com calma, com atenção. E agora, aqui na sequência, eu já vou colocar o áudio novamente para vocês conferirem e poderem analisar se entenderam o áudio ou não, se entenderam o texto ou não. Combinado? Vamos lá, então. Vou pôr novamente. Pista 16 Bom, e que tal a experiência? Não tinham ganas de ir? Que les parecia? Pois, ao final, não estudo tão mal como me imaginava. É gente mais natural, sana, a onda é diferente, mas me diverti igual. A comida estava boa e me o passe lindo. Sim, eu também. Estava mais animada que Daniel, mas, de todas formas, me parecia raro ir a uma fiesta tão restringida. O bom é que a música não é tão forte, podes charlar, conhecer a gente, respirar um ar mais sano. Não saes de aí olhando-te a humo. E a gente é tão bonita. Os chicos super cuidados porque se preocupam por o de a mente e tudo, mas quando faces gimnasia e tens uma alimentação sana, o corpo seguro é espetacular. Ah, isso significa, então, que volveriam a ir a esse tipo de fiesta? Claro que sim. Sim, eu iria, mas não todos os fins de semana. Então, agora, pessoal, eu vou voltar lá no texto e nós vamos corrigir, vamos ver se vocês entenderam. Então, as respostas são... Olá. Bom, e que tal a experiência? Depois, é gente mais natural. La comida. Ir a uma fiesta. Que a música... E a gente é tão bonita. Uma alimentação sana. E o seu corpo seguro é espetacular. Certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham entendido. Pessoal, por hoje é só. Nós vamos encerrar a aula de hoje aqui. Na próxima semana, nós seguimos aí com a apostila e nós vamos ver um pouquinho de gramática. Combinado? Um super beijo, turma. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até logo! Tchau, 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 tchau!